Feliz ano novo! Se é feliz, ainda não sabemos, mas eu espero que sim. Espero que seja melhor do que 2020, pelo menos. Eu não acredito que estamos no dia 1 de janeiro. Uau! Estamos em 2021. Como é que é possível? Hoje é dia 1 de janeiro e eu acordei fresca e fofa e estou pronta para fazer o meu wrap-up de leituras do mês de dezembro. Eu em dezembro li apenas 4 livros. Um deles foi o Christmas Carol, que se não fosse o Jingle My Christmas eu não teria lido porque o meu mood continua a ser thrillers e livros de terror. Não sei, pronto. É este o mood em que eu estou. É só o que me apetece ler. Mas, efetivamente, eu li o A Christmas Carol. Gostei bastante. Dei 4 estrelas. Para quem não sabe, eu acho difícil porque há milhentas adaptações do A Christmas Carol. Nós, nesta história, seguimos então o Scrooge. O Scrooge é um homem bastante amargurado, bastante solitário. Ele não gosta do Natal. Ele só quer que o Natal passe. É apenas mais um dia para ele. E ele, no dia 24 de dezembro, é visitado pelo fantasma do antigo sócio dele. Ele tem um negócio próprio e tinha um sócio que faleceu há 7 anos atrás. E ele, no dia 24 de dezembro, é visitado por esse fantasma que lhe diz que ele vai ser visitado por mais 3 fantasmas ao longo dessa noite. O fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal presente e o fantasma do Natal futuro. E pronto. E a história é um conto. É muito curtinha. E então estes 3 fantasmas vão mostrar ao Scrooge o passado dele, o presente e o que é que lhe espera no futuro se ele realmente continuar a ser esta pessoa amargurada e solitária que ele é e que ele quer ser. Como eu disse, eu gostei muito. Dei 4 estrelas. Eu não teria lido este conto se não fosse pelo jingle My Christmas porque eu não estava mesmo no mood. Mas ainda bem que li. Gostei. E talvez sejam daqueles que eu vá reler para o ano que vem, no Natal também. Eu ouvi em audiobook. Por isso, acho que para o ano vou querer comprar uma daquelas edições ilustradas e talvez releia nessa altura. O próximo livro que eu li foi Home Before Dark, de Riley Sager. Eu comecei a ler este livro no início de dezembro e só terminei quase no final de dezembro. Estive praticamente o mês todo a ler este livro. Eu fui com expectativas muito, muito, muito elevadas para este livro porque acho que quase todas as reviews que eu vi disseram que era o melhor livro do Riley Sager. Então, eu fui com expectativas muito altas. Eu já li dois livros do Riley Sager. Li o The Last Time I Lied e li o Lock Every Door, que eu não tenho em formato físico, mas quero comprar. Este livro ainda não foi editado cá, só saiu nos Estados Unidos. Eu li em formato digital e eu acho que só vai sair em junho deste ano, 2021. Vou-vos falar então um bocadinho sobre a sinopse deste livro. Nós neste livro seguimos a Maggie e a Maggie é uma rapariga mulher com cerca de 30 anos e o pai dela acabou de falecer e ela herdou a casa onde eles moraram quando ela era criança. Eles moraram nessa casa muito pouco tempo porque alguma coisa aconteceu e eles tiveram que sair à pressa dessa casa. Deixaram tudo para trás e tiveram que sair à pressa. O pai da Maggie era escritor e quando eles saíram dessa casa, ela tinha cerca de 5 anos, ele escreveu um livro que se chama House of Horrors ou House of Terrors. House of Horrors, se não me engano. E então eles ficaram muito famosos por causa desse livro. O pai descreveu nesse livro todos os acontecimentos sobrenaturais que sucederam enquanto eles estiveram nessa casa. Eles estiveram nessa casa muito pouco tempo, eu acho que foi tipo um mês, algo assim. Mas a Maggie nunca acreditou em nada daquilo que estava escrito no livro. Ela acha que o pai inventou tudo aquilo que estava no livro, que é ficção do início ao fim. O que é certo é que eles ficaram bastante famosos com aquele livro e ganharam muito dinheiro com isso. A Maggie hoje em dia é uma designer de interiores e então a ideia dela é voltar à casa, renovar a casa completamente e depois vendê-la. E então o livro passa-se todo em duas linhas temporais. Uma das linhas temporais é, no passado, contada pelo pai, do ponto de vista do pai, quando eles estavam a viver na casa, a partir do momento em que eles compraram a casa, até que tiveram que sair da casa à meia da noite, sem explicação alguma. E então estamos a seguir esse ponto de vista do pai e depois estamos a seguir o ponto de vista dela no presente, quando ela está a viver na casa, a renovar a casa para depois vender. Muita gente comparou com o Amityville Horror. Se vocês não conhecem a história do Amityville, é muito longa para eu estar aqui a contar, vão ver. Sim, eu achei que algumas coisas eram muito parecidas, mas... Pessoal, este livro é um rip-off do The Haunting of Hill House. Eu li o livro da Shirley Jackson e é muito bom, não desfazendo, obviamente, a história original do The Haunting of Hill House, mas a versão do Mike Flanagan é... Genial. É genial, tipo, eu não sei explicar de outra forma. Eu já vi a série três vezes e é seguro dizer que é das minhas séries favoritas. Ele é um gênio. E como eu já vi a série tantas vezes, há muitos pormenores que estão na minha cabeça e eu, quando estava a ler este livro, é impossível. Não me podem enganar. Não me conseguem enganar. Tipo, há uma cena em que... Isto não é spoiler, eu posso contar. Há uma cena em que a Maggie está deitada na cama, no sofá, e ela não sabe muito bem se está a sonhar, se está a acontecer, mas ela, tipo, tem uma presença em cima dela, a parar por cima dela. Bent Neck Lady. Depois, há outra cena em que eles acham que a Maggie está a ficar doente e o médico diz que não há nada, não se passa nada com ela, ela está perfeitamente saudável, mas que poderá ser bolor nas paredes da casa. Isto são apenas dois pormenores, mas a história é muito parecida, pessoal. É muito parecida. É assim, os livros do Riley Sager, ok? Eles leem-se bastante bem. Vocês só querem ler e ler e ler e chegar àquele twist, ou àqueles twists finais, porque a escrita dele é boa, eu gosto da escrita dele e acho que vou continuar a ler todos os livros que ele tiver. Mas até agora ainda não houve um livro dele que eu tenha dito que sim senhor, é uma grande obra de arte. Acho que todos os livros dele eu dei 4 estrelas até agora, o Lock Every Door e o The Last Time I Lied eu dei 4 estrelas. O meu favorito até agora, sem dúvida, foi o The Last Time I Lied. O Lock Every Door foi muito bom também, mas eu não fui fã do twist final, achei fraquinho. O Home Before Dark eu fiquei em decisão das 3 e meia e as 4 estrelas, porque, lá está, eu não consegui, eu não estava a conseguir ler o livro e não pensar no The Haunting of Hill House. Ok, pode ter sido inspirado, mas há muitas coisas parecidas, muitas coisas mesmo, muito parecidas, e eu não consegui... Percebem? Não consegui separar na minha cabeça. Aquilo que me fez dar as 4 estrelas no Goodreads foi o twist final que eu não esperava de todo. E quando eu digo o twist final, tipo, há vários twistzings ao longo do livro, mas aquele twist final, nas últimas 10 páginas, eu não esperava. E por isso eu tenho de dar mérito ao Riley Sager e acho que foi... Este e o The Last Time I Lied foram os finais mais fortes até agora. Não me falta ler Final Girls, que eu já ouvi dizer que é dos mais fraquinhos que ele tem. Mas, como eu vos disse, eu vou continuar a ler tudo o que o Riley Sager escreveu, porque eu gosto bastante da escrita dele e dos livros dele e das histórias. Mas pronto, Home Before Dark não me convenceu assim tanto. Fiquei um bocado triste, porque eu fui com expectativas muito elevadas, como eu já vos disse, e eu achava que este ia ser aquele livro que ia fazer a minha cabeça explodir. Não fez. Mas pronto, amigos na mesma, como eu disse, vou continuar a ler todos os livros que o Riley Sager escreveu, eles que venham. Home Before Dark ficou ali entre as 3h30 e as 4h para mim. Nenhum dos livros que eu li este mês eu tenho em formato físico. O próximo que eu li foi Tender is a Flash. Este livro eu li, tipo, no dia 30, assim, de uma assentada. O livro é muito pequenino. É muito, muito fucked up. Vocês têm que ir preparados para toda aquela violência física que há no livro. Se gostaram do The Troop, vão gostar deste livro. Eu adorei o The Troop. Eu achei que o The Troop é um bocadinho superior a este. No entanto, este livro é muito bom. Eu não sei se posso dizer que é tipo uma espécie de estopia, talvez. Passa-se, basicamente, numa altura em que os animais foram todos infectados com um vírus. Inclusive, os animais para consumo. E então, os humanos não podem consumir qualquer tipo de carne animal. Inclusive, se vocês vão na rua e arriscam-se a levar com o cocó de um pássaro, podem morrer. Porque eles estão todos infectados com um vírus. Então, as pessoas têm que andar de guarda-chuva na rua. Pronto. É uma loucura total. Nós, então, estamos a seguir um homem, em particular, que trabalha num matador de seres humanos. Porque os seres humanos estão a ser criados para consumo de outros seres humanos. Nós vivemos numa sociedade em que o canibalismo é completamente legal. As descrições de como as pessoas vivem atualmente nesta sociedade são uma loucura total. Cenas do género, se um familiar morre, eles não podem ser enterrados. Eles têm que ser cremados sempre. Porque há sempre o risco de as campas serem reviradas e os corpos serem roubados para consumo. Eles têm também um curfew. Não podem estar na rua a partir de certas horas, porque senão podem ser comidos vivos. Há uma cena, em particular, em que o homem que nós estamos a seguir, a personagem principal, ele está a contratar duas pessoas novas para o matador. E, então, eles estão a mostrar, basicamente, toda a linha, a partir do momento em que os seres humanos, que eles chamam as cabeças, entram no matador até o momento em que saem para consumo de outros seres humanos. E toda aquela linha de montagem é absolutamente... horripilante. Eu fico chocada, mas se eu fiquei, assim, tão chocada quanto isso, não. Porque eu sei que é exatamente assim que as coisas acontecem, hoje em dia, na indústria da carne, com animais para consumo. Então, nós estamos a seguir este homem e a outra pessoa que trabalha para uma das fábricas que lhe dá uma prenda. E essa prenda é uma fêmea, como eles chamam. E as pessoas... como é que as pessoas são distinguidas entre seres humanos normais e seres humanos que são criados para consumo? Eles têm todos uma marca na testa. Ele é... é lhe oferecido este presente, que é tipo uma fêmea, e ele não sabe o que fazer com ela. Esta personagem principal, ele continua a trabalhar no matador porque ele está a cuidar do pai, que está doente, tem demência, e ele precisa do dinheiro. Ele é uma pessoa que já nem come carne. E a partir do momento em que ele recebe esta prenda, há qualquer coisa que muda dentro dele, há um chip qualquer que muda dentro dele. Ele começa a ver esta pessoa como, realmente, o ser humano que ela é. Ou será que sim? Será que não? Vão ter que ler para descobrir. O final chocou-me, completamente. Chocou-me. Eu aconselho este livro a toda a gente que gostou do The Troop, que gosta de ler sobre canibalismo. Mas tenham atenção, este livro é muito violento. Há muito horror corporal. Tipo, se não gostaram do The Troop, vocês não vão gostar deste livro. Nem vale a pena tocarem nele. Tocarem. Não vale a pena. Mas este livro é espetacular. É muito bom. É uma grande crítica. Não só à indústria da carne, mas também a nós, como seres humanos, que somos uns verdadeiros animais. E isso é, tipo, a nossa essência. Nós somos animais. Não passamos de animais, basicamente. Nós somos umas bestas. É isso que nós somos. E ficou assim a espreitar para os meus favoritos do ano. O último livro que eu li foi A Series of Unfortunate Events, o livro 2. Eu ouvi este livro também em audiobook. Eu acho que vou continuar a ouvir todos os livros em audiobook porque são espetaculares. Este narrador é incrível. Estes livros são, tipo, como diz a Filipe, são uma grande companhia. Eu estou a adorar seguir a história destes irmãos. Estou a adorar este narrador. É fantástico. Os livros são super curtinhos. Têm, tipo, cerca de 2, 3 horas, mais ou menos, o audiobook. Eu acho que dei 4 estrelas este livro. Sim, dei 4 estrelas. E acho que vou querer continuar agora a ouvir, em 2021, a história destes irmãos. E talvez chegar ao fim. Pronto, pessoal. Foram essas as minhas leituras de dezembro. Foram poucas, mas boas. Acho eu. Sim, foram os últimos livros do ano. E é isso. Não acredito que estamos a dia 1 de janeiro. Um beijo. Eu espero que vocês tenham um ótimo ano de leituras. É isso que eu desejo para todos nós. Muita felicidade, muito amor, muitas leituras boas. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!